Hoje vamos fazer essa deliciosa carne com a costela com osso, com um segredo para deixá-la bem macia. Vamos precisar de um quilo e meio mais ou menos de carne, essa minha carne está aqui crua, né? Vamos precisar de dois dentes de alho, vamos amassar esse dente de alho bem amassadinho ou picar ele bem picadinho para a gente colocar em nossa carne. Encontra a nossa carne, amassei o alho bem amassadinho para colocar em nossa carne. Agora coloquei colorau. Coloquei pimenta, cominho com pimenta, para dar aquele gosto maravilhoso na nossa carne. Coloquei óleo para ficar mais gostosa. Se você não quiser colocar óleo, não precisa, mas eu boto óleo, azeite ou manteiga, coloquei. Se a carne for muito gordo, também não precisa. Agora coloquei sal para dar o gosto, sal a gosto. Eu coloquei vinagre para fazer nosso molhinho para colocar nessa carne esse teperinho, né? O molhinho do teperinho, para preparar nossa carne. Mexi para todos os ingredientes mexidinho. Agora vamos elevar a nossa carne, para dar aquele gostinho. Botei um pouquinho de mais sal, porque eu achei a sal pouco. Agora aí está a minha carne. Eu vou colocar aqui dentro da bandeja. Vou botar o molhinho que eu preparei. Menina, se inscreve aí no canal, dá aquele like para o canal crescer. Vocês viram que eu usei vinagre, sal, óleo e cominho com pimenta, para dar aquele gostinho. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o vídeo chegar de primeira mão, para não perder nem o vídeo do nosso canal. Aproveita e compartilha aí no WhatsApp da família. Dê bastante like para o meu canal crescer. Meninas, vocês viram como eu preparei. Eita, delícia. Meninas e meninas aqui do canal. Quando eu falo meninas, eu falo meninos também. Vamos mexer aí, ó. Eita, a nossa carne vai ficar maravilhosa. Agora vamos levar ela já já na refraia. Enquanto isso, derramenta do caldinho, todo molhinho. Ficou uma delícia. Essa carne fica muito gostosa e fica bem suculenta. Do jeito que eu faço. Eu vou revelar o segredo dessa carne agora no final. Como a nossa carne ficou gostosa, olha aí. Vou levar ela agora na refraia para assar. Olha, como ela ficou bem temperadinha. Agora vamos colocar na refraia para assar. Vamos ligar a nossa refraia. Vamos ligar em 200 graus. E 60 minutos. Nossa carne vai ficar 60 minutos aqui para assar. Vamos ligar ela na tomada. Vou apoiar ela bem aí. Liguei ela agora. Já estava 200 graus certinho. Agora eu vou esperar a nossa carne assar. Meninas, a nossa carne vai assando aí. Olha só como ficou a nossa carne. Na primeira vez que eu já abri. Para não olhar. Com 40 minutos eu já olhei. Já estava desse jeito aí. Uma delícia de carne. Aí eu liguei mais um pouquinho. Botei no fogo mais um pouquinho. Aí eu coloquei ela mais no fogo, mais um pouquinho. Essa já era a segunda vez que eu estava olhando a carne. E a nossa carne já ficou deliciosa. Bem macia. Bem suculenta. Uma delícia de carne assada. Uma delícia. Pode fazer aí no canal. Pode fazer aí na casa de vocês. Agora o meu marido tirou. Ela vai cortar. Ela para vocês verem como foi que ela ficou. Bem suculenta. Ela ficou com essa aguinha. Porque ela queria essa aguinha. Para ela cozinhar. É aí que ela cozinha a nossa carne. Fica bem cozinhadinha. Agora o meu marido vai cortar ela aqui. Para a gente ver como ela ficou. Uma delícia de carne. Uma delícia de carne. Ficou bem cozinhadinha a nossa carne. Bem cozinhadinha mesmo. Uma muito deliciosa. Aí o meu marido estava cortando ela. Para a gente comer já. Estava bem molinha. Eu já tinha feito feijão. Salada. Batata frita. Macarrão e arroz. Menina. O segredo é para a nossa carne ficar bem molinha. Bem macia. Não usar essa bandeja. Que vem na e-fry. A gente coloca a carne diretamente na bandeja dela. Aqui dentro. Ó. Diretamente. Está até suja. Já que a gente acaba de comer. E eu esqueci de falar para vocês. Ó. Não precisa colocar essa bandeja dentro da nossa e-fry. O segredo é isso. Ela vai ficar bem molinha e macia. Quem não for inscrito no nosso canal. Se inscreva. Dá aquele likezinho para o canal crescer. Compartilha com as amigas. Ativa o sininho. Para o que chega a primeira mão. Um beijo na tua de chá. Até o próximo vídeo. Vocês viram, né, meu? O segredo é não usar essa bandeja. Tchau, menina. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma